A minha vida pertence ao Senhor Jesus, Ele é o meu Rei, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador e na sua presença eu vou voar com asas como o diabo. Alem, alem, nome ao Senhor, adore ao rei. É tempo de quebrar cadeias restauradas E a Deus somente adorar Ele vou defender Sua classe eu vi E o mesmo nunca mais souber Aleluia A luz brilhou E eu posso entender A verdade libertou Todo o meu ser Vou voar com a águia Vou dançar com o tempo Vou fluir com o tempo E cantar com os anjos Escalar a montanha E amar Sobre as águas E amar E amar E amar E amar E amar E amar O Senhor Não me dá Esses meus pés O meu chão E então Então ele me deu asas pra lá E eu vou, eu vou Vou pular como a águia Vou dançar como o vento Eu vou fluir como o rio de Deus Vou cantar como o anjo E eu vou, eu vou, eu vou E eu vou, eu vou, eu vou Eu pareço Pois eu vi a glória A glória do Senhor Reconhe o seu presente no vento O vento de Deus fez tirar toda a cinta E sobrou, e sobrou só de fim E o fogo reclamatou O fogo da paixão Vou pular como a águia Vou dançar como o vento Eu vou fluir como o vento Vou cantar como o vento O Senhor Vou dançar como o vento Vou dançar como o vento Eu vou, eu vou, eu vou, eu vi a glória A glória do Senhor Reconhe o seu presente no vento Vou pular como a águia Vou dançar como o vento Vou fluir como o rio de Deus Vou dançar como o vento Escalar da montanha E andar sobre as águas Vou dançar como o primeiro amor Pois eu vi a glória do Senhor Pois é a mim Glória a Deus A glória A glória A glória de Deus se revela na face de Cristo Jesus Ele é a expressão exata Ele é a imagem invisível do Deus invisível Ele é o alfa e ele olha que aí ele está aqui Eu vi a glória Sim eu vi A glória do Senhor Amém.